Os tradicionais festejos de setembro do Clube Felipão deste ano foi considerado um verdadeiro sucesso, com três noites que marcaram os corações dos forrozeiros e forrozeiras que estiveram presentes ao evento, que teve a parceria dos empresários Tizim Produções e Jota Jales Produções. Várias atrações subiram ao palco e levou a galera ao delírio. No dia 5 de setembro, o Felipão Clube recebeu um dos artistas mais tocados do mundo forrozeiro, o Rei dos Paredões, Júnior Viana, e a batida diferente de forró de qualidade. No dia 6, a festa continuou e foi a vez de Caminando do Forró, o Rei das Vaquejadas, subir ao palco e cantar os seus antigos e mais novos sucessos, inclusive com lançamento de música nova. E logo em seguida, teve Fernando do Acordeon e Forró Forrado. A nossa UETV Regional esteve presente. Confira como tudo aconteceu. Representando! Vem aí, vamos! Valder, meu companheiro! Carinano, chega pra câmera! UETV Regional, festejo de Arnerós, Clube Felipão 2019. Professor Hidalmin, prestigiando aqui, festa com o Caninano do Forró. A Iwaba também tem a sua representação. Boa noite a todos, uma linda festa, maravilhosa, muita gente, um ótimo tocador, uma ótima banda. Muito satisfatório, é um prazer muito grande estar aqui. O município de Iwaba está muito bem representado, não é, professor? Graças a Deus, até o momento, estamos muito bem representados. A nossa UETV Regional, agradeço pela sua participação. Obrigado a vocês também, boa festa. UETV Regional, a TV online dos Iamuns, cobertura total dos festejos do Clube Felipão de Arnerós. Manda ver, é festa que acontece! Olha a pressão! Isso é Caninano! Vem! Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo que perfumava o quarto logo de manhã UETV Regional, direto do camarim do Caninano do Forró Após show aqui na cidade de Arnerós Festejos Tradicionais de Setembro, Clube Felipão Multidão prestigiu essa festa E teve lançamento Prazer, Caninano, mais uma vez Encontrá-lo, meu irmão, em mais um grande evento Fazer parte desse show maravilhoso Inclusive você está trazendo novidade aqui Para a nossa UETV Regional Com música nova UETV Regional, Caninano do Forró Ô meu parceiro, saudade de você Hoje a gente se encontrando, mais uma vez Fazendo mais Festão daquele, né? Aqui em Arneróis Muito bom, muito bem recepcionado Pelo público Galera cantando tudo E também mostrando pra galera Mostrei um pouquinho de duas canções Entre mais ou menos 12 faixas inéditas Que vêm desse livro emocional Mostrei aqui hoje duas canções Que uma é o WhatsApp e o meu É uma canção que fala justamente da realidade hoje Que a gente vive Bem atual, né? Bem atualizada, né? E fala da música Pelo Amor de Deus também Que é uma música que fala de um cara que tem Tá tudo bem com ele até tomar umas quadras, né? Isso é normal E tem uma recaída Pelas praias e assim Apresentei duas canções Que vai estar dia 18 disponível no Sua Música E em todas as plataformas digitais Dia 18 desse mês? Setembro Dia 18 desse mês Ô Toninana No final do ano você vai se apresentar Nos festejos vaquejados de Antônio do Norte Antônio do Norte, né? Como é tradição A gente marca a presença no final do ano em Antônio E esse ano vai ser um encontro daqueles, né? Além da minha presença Também da ilustre presença do nosso comandante Xande Avião E do Marlos Que é um cara da região Também que tem o seu público Tem o seu musical respeitado E vai ser assim uma junção maravilhosa Mas creio que vai ser uma das maiores Olha, gente O Toninana do Forró E esse cara que você assiste aí Na nossa TV regional Tive a oportunidade de conhecê-lo Acredito Num evento em Açaré Com Salvingando Garota Safada na época E depois tantos outros eventos Que a gente teve a oportunidade de apresentá-lo Eu como Lopo Estou apresentador de evento É um cara que é sinônimo de humanidade Humildade Carisma total E não porque eu estou na sua frente não, Toninana Porque quando eu gosto Gosto de falar sempre Sou testemunho do seu trabalho Quero e desejo que você Tenha muito mais sucesso pra frente, meu irmão Tenho o prazer de ter Alguns meses que a gente não vimos aí E hoje nos encontrar aqui Nos festejos da cidade de Arneirós Dizer pra você Que estamos juntos e misturados Do FTV regional Agradeço pela atenção Pessoal aí Uma fila quilométrica Pra tirar foto com você Vamos deixar o tempo aí Agradecidos pela atenção Obrigado, irmão Obrigado a você Obrigado a toda rapaziada De todos os eventos De todas as cidades Obrigado por onde eu tenho passado Do forró Flaviano Oliveira Ô Flaviano Puxa que sucesso É nós Junto e misturado Com a assistência do nosso Marcelo Cedês Junto e misturado Puxa No dia 7 Na última noite de festa Teve o som diferenciado De Caio Costa Em cima dos teclados Casa cheia E a galera vibrando Com as músicas mais tocadas Das paradas de sucesso O cantor Caio Costa Que tem raízes nos índios Ou seja, em Catarina Também conversou com a nossa equipe Agora vamos conversar Com o cantor Caio Costa Pela primeira vez Aqui no município de Arnerós Terra de Nossa Senhora da Paz Com a nossa equipe E reportagem da UETV Regional Caio Costa Como foi a recepção Do povo de Arnerós Festa tradicional Felipão Clube Pela primeira vez UETV Regional Graças a Deus Estou muito feliz Estar aqui em Arnerós Para a primeira vez Agradecer a galera De Arnerós e região Estou muito feliz Obrigado pelo espaço Meu nome é TV UETV Um abraço para a galera Da UETV Regional Um abraço para o Caio Costa Estamos juntos Agora Caio Para quem vem curtir o seu show O que deve esperar Como vai ser o show do Caio Costa As músicas mais tocadas Da atualidade Das paradas de sucesso Nós temos as que fizeram sucesso Que a galera já conhece Que é a Linda Bela Tudo Vai Dar Certo A música da H E outro sucesso do Caio Costa Também as músicas atualizadas Repertório atualizado As músicas que estão mais tocadas O Brasil está no nosso repertório também Eu gostaria para finalizar Que tem uma fila quilométrica Para tirar foto com você E não tomar muito o seu tempo Daqui a pouco eu vou Apresentar você o show Eu gostaria Que você fizesse um agradecimento Especial Ao nosso público Da UETV Regional O público que veio Curtir você aqui No Felipão Clube Nos festejos De setembro em Arnerós Galera da UETV Regional Agradecer De coração Obrigado pela entrevista Obrigado a todo o público Que veio aqui em Arnerós A galera de Arnerós E região Galera de Catarina De Itauá Obrigado de coração Espero voltar muito mais vezes aqui Estou muito feliz Estar aqui Que é minha região Minha família de Catarina É muito bom estar aqui Sua família é de Catarina? Catarina Terra boa Terra de São José Exatamente Obrigado Valeu Caio Costa Falando com a reportagem Da UETV Regional Flaviano Oliveira Direto do Clube Felipão Vamos conferir o show aí UETV Regional UETV Online Induzimos Segura a sua leguitarrinha Quem sabe canta comigo aí Caramba Vai Diz Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é Uma das diretoras da casa de show Felipão Clube Jamie Nunes Agradecer ao público Que prestigiou o evento Gostaria de agradecer imensamente A todo o apoio A todo o carinho A participação de todos vocês Um grande abraço A meu público especial Que todo ano está aqui Fazendo essa linda festa Do Clube Felipão Muito obrigada Aí, portanto Conversamos com Jamie Nunes Aqui direto do Clube Felipão UETV Regional UETV Regional Já faz muito tempo E esta foi mais uma cobertura da nossa UETV Regional, a TV online do Zinha Muz. TV Regional, a notícia e o seu evento em primeiro lugar.